Meu fechamento é você Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar de férias As férias estão acabando e a gente fica triste porque é bom estar de férias Quem é que não gosta, né? Não, minha gente? Então, quando a gente fala em férias, aí quem tem dinheiro pensa em quê? A viagem pra Disney, você só pensa em comer, é minha filha, né? Não negam Aí pensa em ir pra Disney, ir pras praias do Brasil, né? Explorar o mundo Mas a gente que é pobre, quer que a gente falha nas férias? Dorme, minha gente, o que é que ele tá fazendo, Cê? Dorme A gente tá acertado até só pra dormir E come, 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 come E dorme Aí quando a gente tá chegando na série, você vai fazer o quê? Na série de dormir, né, minha gente? Porque é bom e é de graça E aí eu só vou comer É a única coisa que a gente sabe Porque é de graça e é bom Eu não sei como dormir ainda não tá sendo pago Porque é muito bom A única coisa que eu fiz nas minhas férias Em um mês de férias Foi passar uma semana em Jô Pessoa E eu passei uma semana lá Que foi aquela viagem de Rio Tinto Que vocês já viram o vídeo, né? Vou deixar aqui Foi um dia que eu passei lá E o resto da semana em Jô Pessoa Pronto, foi a única coisa que eu fiz na série O resto da série Nem na manhã eu fui Fiz só dormir Agora eu tô igual a vampiro Passar a noite acordada e durmo o dia todo Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Minha viagem com Jô Pessoa Uns pedacinhos só Do que rola em Jô Pessoa Só o que a gente foi, né? Porque rola muita coisa Mas a gente foi pouca coisa E eu filmei pouca coisa também E esse eu vou comer Luciana não aparece no vídeo Por quê? Porque o mesmo problema da viagem eu tinha Porque a gente anda de moto E não tem como ela ir E também Então Eu não tenho Nada Então minha gente Enquanto eu fui pra Jô Pessoa A Lulu ficou lá na casa de manhã Pronto A minha série é uma semana Jô Pessoa Ela é uma semana no sítio Ela é as irmãs Foi essa a série da gente E maravilhosa, né? Quem tá com saúde Tá com a família Tá bom demais Então minha gente Eu vou deixar aí pra vocês Vê um pedacinho das noites Jô Pessoa E sempre Por enquanto que não acabar As férias eu só vou comer Porque eu sou filha de mamãe Mamãe é filha de vovó Mamãe é irmã Dos comilões Após eu vou tentar Não ter uma galinha Porque só pensei comer Então eu vou deixar aí os vídeos Pra vocês conferirem Né? Tem que fazer o que? Vamos? Vamos lá Olá Olá pessoal Como é que tudo tem? As vizinhas são impossíveis Desgrudar um do outro Você repede o que? Você vai junto E por cima Quando você escreve Isso Muito bem Três Com dois olhos abertos Jô Deu 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 Música Aço preto, verde e solto 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 Aqui o que eu conheço é um jogador de pele, essa aí vai pra escola fumar macunha e roubará. Quando eu começo a cantar, quando o fundo pega as viradas e fica diferente lá. Além de Nossa Senhora, com cima em Péu já abriu, uma defuta fugiu, pia ela a unidade. Aqui o que eu conheço é esse cantador e crê. Aqui o que eu conheço é esse cantador. Então minha gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado muito as férias. Deixem aí nos comentários o que vocês fazem na férias, que coisa boa. Não precisa fazer inveja, tá minha gente? Porque a pessoa não tem dinheiro e dorme, tá bom demais, tá com saúde. Então esse foi o vídeo de hoje, um beijo da Goura. Beijo, Mara. E até o próximo vídeo. Tchau.